A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Alegria somente com Jesus. Certa vez, um garoto, olhando as figuras do seu livro de ciências, viu um desenho que lhe chamou a atenção, uma caveira. Observando com atenção a figura, o garoto perguntou Mãe, por que toda caveira é feliz e alegre? A mãe, surpresa com a pergunta do garoto, percebeu que, de fato, a caveira do desenho ostentava um largo e franco sorriso. Rindo, a mãe respondeu Filho, é porque ela não vive e não tem mais problemas. O pai, que estava por perto, ouviu aquilo e, continuando a brincadeira, acrescentou Depois de algum tempo, o casal conversando com outras pessoas sobre o assunto, percebeu que naquele acontecimento familiar havia algo a ser aprendido. Talvez justifiquemos nossas ansiedades, tristezas e amarguras como sendo causadas pelas situações ao nosso redor, como a falta de dinheiro, os problemas conjugais ou as pressões que o mundo exerce Sobre todos nós, como cristãos, talvez devêssemos portar-nos de modo diferente, mas como existem todos esses problemas exteriores, não há dúvida de que podemos ficar abatidos e murmurar. No entanto, se formos sérios com Deus e com a Bíblia, reconheceremos que o problema todo está na carne. É bom frisar que a carne e a alma estão mescladas. A Bíblia nos mostra que a carne é o homem após a queda, após a desobediência a Deus. A carne foi que levou Adão a ter medo de Deus e se esconder dele, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 10. A carne está constantemente insatisfeita e descontente com as circunstâncias. Ela somente se alegra com o que é passageiro e efêmero, conduzindo-nos facilmente à depressão, a ansiedade e, por conseguinte, as doenças físicas e emocionais. É a carne que se compraz com as trevas e o pecado e que levanta questionamentos sobre o cuidado de Deus conosco. A carne é a nossa inimiga e está em nós. Mas quantas vezes a alimentamos e justificamos carinhosamente? Devemos compreender que apenas chegando ao estado daquela caveira é que poderemos ser felizes e satisfeitos, somente morrendo. Óbvio que essa morte não é física. A morte que devemos experimentar é a morte da vaidade, do orgulho, das atitudes independentes de Deus, da cobiça, da ganância e de todas as coisas que comandam o ego humano. Sabemos que somente Jesus nos leva a essa morte. Por isso, busque o Senhor Jesus Cristo e seja feliz. Deus te abençoe. Deus fala com você?